Música SEMOS HABES SÓLO EM JESUS JESUS, JESUS, JESUS Não me dispensa e não me nessa, eu não me perdo, tanto na minha vida é pecado, é um tever coelha, seu pecado, e na sua presença não forníver, é o venho da memória, corpidão de escopagem, venhendo do pecado, o chumbo amar, venhendo do que as coisas que me tiverem, eu lido, é o venho da vida, corpidão de futebol, Alivo da gioia, com a lussuria dappertudo Alivo na sua presença, ora sim vai pecado Não me dispiace, não me lembro da tua vida, é pecado Eu pergoglio, seu pecado, e a sua presença Não pode viver mais de novo Alivo da vida, corpo bastante Alivo na sua flota, alivo na sua presença, ora sim vai pecado Jesus, Jesus, Jesus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEDRO A CIDADE NO BRASIL PEDRO Transcrição e Legendas por Quintena Coelho